Oi fofoqueiros, sem fofoca esse vídeo, vamos falar um pouquinho da Laura gente, um bebê muito inteligente com apenas 3 aninhos e ela literalmente já sabe como render o ídolo antes dela pedir qualquer coisa, ela liga a câmera do celular, para ele não ter escapatória e negar o pedido dela, ela fez isso pois ela queria muito ir para a piscina, como ela sabe gente, que o ídolo vai deixar a cela gravar, muito inteligente viu, e ela agora é maquiadora, pegou as maquiagens da Dudão e foi maquiar a Cat gente com um bebê tão inteligente, vocês também eram assim, quando era criança, e ela também fez o blush da Camilinha no euro, e olha só essa faixa na cabeça, que coisa mais fofa, realmente é irmã do ídolo, rende o que só, ainda tem 3 anos, imagine quando ficar maiorzinha, vocês gostam da Laura? Confira o vídeo e assiste até o final e deixe seu lindo comentário Eita Papai pega o mingau Quer um mingauzinho? Vai te matar o Dinho? Ah, quer ter o meu colo Ah, no teu colo o cachorro? Eu tenho uma notícia para te dizer Laura Tu vai ficar chocada com o que eu vou te dizer Posso dizer? Adivinha quem mandou buscar a tua mãe? Quem? Tua mãe Porque é o papai Mas ela quer ver tu só um pouquinho Ela mandou deixar tu lá, pode ser? Pode ser? Pode ser Tu vai ficar lá um pouquinho com ela, viu? Tu tá entendendo o babado? Sim Tu vai ficar lá um pouquinho com ela, viu? Olha o cachorro Tu tá entendendo o babado? Tu vai para a casa da tua mãe hoje Eu não quero Eu não quero pai, é que eu vou sim Mamãe mandou lhe buscar para você ir para casa Não papai, é que eu vou sim, papai E agora? Ela mandou buscar tu Eu não quero Tu não quer? Não Tu quer ficar comigo? Ah Estou tentando deixar ela na sua casa, mas está difícil E eu estou adorando Laura, vem cá Manda um recado aqui Manda um recado para a sua mãe Manda aí um recado para a sua mãe Papai, fofinho Não, para a sua mãe Mãe E a tua mãe Mãe, eu vou para a casa Mamãe, eu vou para a casa Para a sua casa, já já Para a casa, já já Vou ficar com a senhora aí Tu vai para a casa? Não Papai, fofinho Filha, fofinho Papai, fofinho Filha, fofinho Fim, vai para a piscina, Laura, já Bonita Para, me pare, bonita Que eu estou brincando com você Ela ligou, ela ligou Ela ligou, ela ligou Ela ligou, ela ligou Ela ligou Vamos ter que fazer a série agora Bonitinha Tudo que eu vou brincar Ela está nesse truque A série é muito esperta Ferrou Ferrou ali, foi a delega dela É, deixa eu ver O que é que tem dentro Bolo de caco Com morcander Podia de caco É bolo, né Mortandela Ixi Mulher, essa aqui foi a nutricionista Que me mandou No nome dela Nutricionista Caco O bolo de caco É a história do bolo de caco É a massa Não gosto Aí quando tu comer direto pras pernas, né? É Entendi Tá malhando Tá malhando só o braço Tá malhando só o comendo Eu acho que as massas vêm aí e você engordiu, né? Pai! Pai! Oi Tu vai pedir o que? Peça logo Peça logo, eu já sei Peça Pai, eu quero migar, pai Não, não é migar não, eu sei o que é O que é que você quer pedir, peça Não, não é isso, peça Vai mentindo, Laura, o que é que você quer? Muitinha Fala, Laura, o que é que você quer? Muitinha Laura Para, Laura Peça o que é Peça o que é Vamos tomar uma migalha, Laura? O que? Vamos tomar uma migalha, bora Na cama? Aqui Posso ser? Posso ser Tá, então tá bom Vamos na cama, na cama do papai, bora Gente, vou lhe dar uma migalha, minha filha Lá na soca O que foi? Vai pedir o que? Peça logo Na cama Mas tu quer o que depois de migal? Vamos tomar uma cama e deixar Vamos ver se é essa conversa até o final Segura aí, viu? Deixado Foi lá, mostrado as roupas a ela E eu levando a migalha Aguardem que ela vai pedir Vai pra piscina Assim que terminar a mamadeira E não é nem meme, viu? E não é nem pedido, não É esperteza Eu tenho uma menina de 3 anos Que bonita roupa nova Mostra Tá tudo aí em cima Menina, deixa eu ter roupa É só tu? Será que não tem nenhum o que cabe em mim? Cabe não Essa aqui Da sereia Essa daqui é de sereia? Essa combina comigo, ó, Laura Combinou? Não É meu E essa blusinha combina comigo, ó Cabe não Ela é pequena Nada vai dar em mim E eu sou grande Eu sou teu tamanho, ó Aqui, ó Do teu tamanho Não vai dar nenhum em mim Agora essa calça cabe em mim Vai levar um baile, viu? É meu Poxa Estuda teu Que? É meu Pode Não pode ver, não? Pode Então, vai me mostrando aí Pode Esse aqui é lindo Vai vestir qual hoje o look? Esse aqui Qual é o look de hoje? Se ela souber que a mãe dela Tá esperando ela Quando ela sonhar Que tem uma pessoa Ei Tua mãe tá chamando Eu não quero Por que tu não quer? Eu quero papai Quer papai? Eu quero E tua mãe tá chamando Eu digo o que a ela Não Eu vou dizer o que a tua mãe Eu digo o que? Bonita Para me chamar de bonita, Laura Deixa que a queda sai Bonitinha Para, Laura Vem que vai ao mingau Depois do mingau Tu quer o que? Deixa eu ver esse desenho Depois do mingau Tu quer o que? Eu vou ver o desenho Depois do mingau Tu quer o que? Mingau Não Que? Tu quer o que Depois do mingau? Vou tomar Aí depois de tomar Tu vai querer o que? Sim Olha pra mim Que? Olha pra mim O que? Você falando no meu ouvido O que é que você quer fazer? Tua lá precisa Ah Espertinha, né? Tu gosta de entrar na piscina É, pai Tu que gosta, né? Eu gosto Tu gosta muito? Sim Diz a lenda Que quem tomar o mingau rápido Tem banho de piscina E aí? O que, pai? Quem toma o mingau bem ligeiro Toma banho de piscina Eu vou beber tudinho Eu quero ver agora Senão não vai pra piscina não, viu? Eu vou Então bora ver Gente, vamos ver se ela vai conseguir beber, gente Ei, tá demorando Não vai nem pra piscina não Eita, como tá ligeiro Eita Eita Quem terminou o gagal? Quem foi que terminou o gagal? Foi eu Não tô acreditando não Tu derramou, não foi? Não Bebeu todo Bebeu todo, hein? Sim Como assim, Laura? Eu bebei a minha hora Tava gotosa Tava gotosa? Tava Meu Deus, que delícia Tu não deixou nada Eu deixei Nada Tava Tava delícia Tava delícia? Tava Quero ver na hora Você tem quantos papais? Dois Como é o nome dos papais? Papai 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 Ita Papai Ita Papai Balota Meu Deus Derlânia 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 Chama Derlânia Chama, chama Eita Chama Derlânia Aqui, aqui, aqui Gritando Eu vou ver Vem cá, papai Cadê ela? Chama ela aí, Derlânia Da titia, aqui, ó Tu tem quantos papais? Dois Como é o nome do papai? Como é o nome? Papai Ita Papai Balota Que coisa linda é essa? Qual tu ama mais? Qual tu ama mais? De quem é que tu gosta? Toma mais quem, Laura? Papai Ita Papai Balota Mas qual tu ama mais? Qual tu gosta mais? Eu gosto Eu gosto Papai Papai? Qual é o shampoo? Qual é o condicionador? Qual é o sabonete? Vira de costa Vira de costa Vira de costa Qual é o shampoo, Laura? Qual é o shampoo, Laura? Qual é o condicionador, Laura? Qual é o sabonete? Tem que ser estudada essa menina aí pela NASA Veja, porque não chove Por isso que tá esse calor A menina me passou Meu Deus As que são as que são mais gostas do tema A gente foi comprar a parte de baixo do nosso vídeo Já voltamos Eita E aqui tá assim, ó Uns ali Outros aqui Tu é maquiadora? E comi as coisas do nada Que invasão Laura, tu não pediu as coisas dela pra usar, Laura? Como é que tu pegou as coisas dela sem pedir, Laura? Como é que tu pediu as coisas dela, Laura? Tu pegou as coisas dela sem pedir, Laura? Truque, mulher Truque, mulher Mulher, ela sabe Pra não levar reclamação, Black Olha aí agora, viu? Ô, Laura Quem mandou você pegar as coisas dela, Laura? Bicha Ela nem queria me dar um abraço Onde tem roupa, não tá? Beijito Que menina Medo A senhora tá muito esperta, né, dona Laura? Ó, tudo é um beijo Laura, para de me levar Ô, Laura Me leva a sério, Laura 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 Ei 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 Me leva a sério Mentira Mentira Tá caindo com a camisinha Eu vou fazer o bruxo de camisinha e papai Tá fazendo o bruxo de camisinha e papai, é? Sim Meu Deus Tô passado Tô passado, Laura É uma maquiadora, é? Sim Eu não aguento, eu tô perto dela o dia inteiro Eu não quero sair de perto dela por nada Ela não quer ir pra casa E eu não quero deixar ela ir embora Vai morar com papai agora, não é? Olha no pelho Olha no pelho Olha no pelho Olha que fácil, mulher danada Que lindo Muito obrigado De nada Deixa eu fazer em você agora? De nada Quer que eu faça, Laura? Posso fazer em você? Papai Bolota fazer em você? Não, 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 não Não, não, não